Olá, eu sou Débora Diniz e o que enciliaria é esse quadro que falamos da pós-graduação de pesquisa, orientação, sofrimento na pós-graduação, de tudo um pouco sobre essa vida acadêmica, essas relações de jovens e pesquisadores mais maduros. O quadro de hoje tem uma pergunta muito específica, mas muita cara de como nós estamos organizando a pós-graduação no Brasil. Era uma pessoa que vinha de outro estado e dizia, olha, eu me candidatei a fazer uma pós-graduação em um estado diferente do meu, eu fiquei um ano, fiz as disciplinas e fui embora. E aí eu perdi todo o vínculo com os meus colegas, eu perdi um vínculo com o meu grupo de pesquisa. Eu tenho um encontro com a minha orientadora uma vez por ano. Como fazer para manter ativo esse vínculo entre orientação e grupo de pesquisa, entre grupo de pesquisa, nesse momento em que as pessoas migram para fazer a pós-graduação, mas passam só um tempinho e voltam para a sua cidade. No grupo de pesquisa que eu faço parte da ULB e que eu passo a compartilhar a nossa experiência, nós criamos algumas técnicas e aqui eu queria compartilhar duas delas. A primeira nós criamos um blog fechado em que só nós fazemos partes e ali nós tentamos fazer um compromisso de alimentação diária, de compartilhar desde experiências, como eu fiz para me candidatar a um sanduíche, como eu estou lendo tal obra, que dificuldades eu estou tendo para terminar a definição do meu objetivo, até mesmo resenhas de obras que cada uma de nós está lendo. Então aqui há um encontro de um grupo de pesquisa em diferentes momentos. Só que tem uma peça muito interessante nesse blog, ele vira uma memória. Então hoje ele já tem quatro anos de existência. Cada nova pesquisadora que entra, ela pode passar um bom tempo olhando o passado de pessoas que ela não conheceu do grupo, mas que talvez tenham passado por dúvidas, inquietações, dificuldades, descobertas que vão facilitar a vida dela. O segundo é que hoje sim, muitos de nós estamos até em países diferentes. E como é que nós fazemos para manter intensos encontros de orientação? Nós temos duas formas. O primeiro é que toda segunda-feira nós mandamos notícias coletivas, onde eu estou, o que eu fiz na semana passada, o que eu estou fazendo para a próxima semana. E isso é guiado por um calendário. Nós já tentamos calendário mensal, calendário trimestral, semestral. Isso vai variar no seu grupo de pesquisa. Nessas notícias, então a segunda-feira é muito intensa. Todas estão comentando todas. O que uma escreveu, o que outra disse que estava com problema. Se alguém estava triste, se alguém estava muito alegre por alguma conquista. E uma vez a cada 15 dias, nós fazemos reuniões virtuais por uma ferramenta qualquer que vocês queiram utilizar para discutir uma leitura em comum e fazermos as nossas conversas. E uma vez por mês fazemos. Quando podemos, todos presencialmente ou então novamente por uma ferramenta virtual com aqueles que estão fora do país para fazer aquela coisa pontual da orientação. Onde você está, qual é o seu plano, onde você quer ir para além das notícias da segunda. Passa a ser um momento de uma prestação de contas das quatro semanas que passaram para cada novo encontro. Essa foi uma dinâmica que nós encontramos. Se vocês tiverem outras, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre as que nós fazemos, eu tenho imenso prazer de voltar aqui e continuar essa conversa e aprender com o que vocês estão fazendo, porque essa é uma experiência muito boa de ser trocada. Até a próxima!